E os servidores municipais aqui de Araucária paralisaram as suas atividades na tarde desta terça-feira. Os funcionários permaneceram em frente ao prédio da Prefeitura, esperando que suas reivindicações fossem atendidas. Servidores públicos da educação, saúde e de outras áreas se reuniram hoje em frente à Prefeitura de Araucária. O objetivo da paralisação, organizada pelo CISMAR e CIFAR, foi reivindicar melhorias salariais para as categorias que não aceitaram a proposta da administração pública, que previa a reposição da inflação em duas parcelas em novembro e dezembro. A gente está tentando a conversação, não está tendo, o prefeito não tem interesse em negociar com a gente. Durante a tarde desta terça-feira, representantes dos sindicatos estiveram reunidos com o governo municipal, mas infelizmente não houve nenhuma negociação que atendesse aos pedidos dos servidores. Giovana, como que foi a negociação com a Prefeitura? Nós, na verdade, não tivemos negociação na data de hoje. Nós ficamos aguardando agora, desde as 14 horas, até agora uma posição da Prefeitura. Ela não manifestou qualquer interesse em fazer negociação. Cerca de 500 funcionários públicos estiveram presentes na paralisação, uma das maiores mobilizações dos últimos tempos. Na próxima Assembleia, os servidores devem decidir se irão ou não entrar em greve. E a Prefeitura de Araucária informou, através de nota, que não é possível atender as reivindicações dos servidores diante da crise financeira e que o dia de paralisação deve ser considerado falta do servidor e que vai ser descontado do pagamento. E, por outro lado, os servidores estaduais terão reajuste de 6,28%. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou as propostas apresentadas pelo Governo do Estado, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público e sobre o reajuste anual das remunerações de seus servidores da ordem de 6,28%. No caso do Executivo, a medida abrange quase 300 mil servidores ativos, inativos e geradores de pensão, excluindo os integrantes da carreira de procurador do Estado que já tem tabela salarial prevista em lei complementar. Veja após o intervalo. Araucária participa do Dia do Desafio. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou.